Fala galera da HWAP, beleza? Eu sou o Júlio Abreu e hoje nós vamos testar a 1650 Super. Vamos saber se realmente em Full HD ela entrega o que promete, se você vai conseguir jogar em ótima qualidade gráfica e com bom desempenho. Nos jogos, sejam os atuais, os jogos mais antigos, aquele jogo que você gosta, tá? O que nós testaremos aqui agora? Eu vou deixar Overclock e outros testes mais pesados para os vídeos que sairão amanhã. Então já se inscreve no canal aí se você não é inscrito e marca as notificações no sininho para que você receba. Amanhã sairão três vídeos aí com essa placa em outros jogos também e com Overclock, nós vamos fazer vários testes. Nesse momento, o que nós testaremos aqui? Eu quero testar The Witcher 3, pô, mas um jogo mais antigo. Sim, e um jogo mais atual, Shadow of the Tomb Raider. Por quê nesses dois jogos? Os jogos mais atuais conseguem tirar mais proveito da arquitetura atual da NVIDIA, da Turing. Você vai abrir um pouco mais em relação à arquitetura anterior, que é a Pascal. O que significa? Significa que se você está jogando The Witcher 3, provavelmente ela vai abrir muito menos, um jogo GTA V, ela vai abrir menos em relação a uma 1050 Ti, as placas da geração anterior. Agora, nos jogos mais recentes, para quais cinco para cá, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey, ela deve abrir um pouco mais. Os jogos começaram a tirar mais proveito dessa arquitetura. Só que eu quero descobrir nesse vídeo também, se 4GB de VRAM, mesmo em Full HD, vai dar problema. E por isso que eu escolhi esses dois jogos. The Witcher 3 é um dos jogos que melhor tem uma otimização de VRAM. Ele sabe o quanto você tem, o quanto vai precisar para te entregar uma boa performance. No caso do Shadow of the Tomb Raider, às vezes a gente tem aquele tesão de ficar olhando o overlay do Riva Turner. Bobagem, ele vai aparecer lá quase 4GB. E às vezes nem está consumindo isso tudo. Como assim? Ele está alocando memória, ele está deixando ali já reservado para ele. Mas, nem sempre isso se caracteriza em stuttering. Você está lá 3,900, você tem só 4GB. Não, vai dar um engasgo? Vamos ver, vamos descobrir isso agora? É isso que a gente vai saber agora. Se realmente nós teremos algum problema com VRAM, com esses 4GB que tem disponível na 1650 Super. Ou não. Pelo menos no The Witcher 3 eu já tenho certeza que não, porque ele é um jogo que está muito bem otimizado para VRAM. Então, não tenho essa dúvida não. Está na minha primeira tela aqui. O que eu vou fazer? Vou passar para outra tela. Essa aqui é uma tela 3.440x1.440, então ela acaba meio que ficando distorcida para o Full HD. Ela é 21x9. Pronto, jogamos lá na outra tela, que está lá em cima. Deixa eu ter certeza que vocês estão vendo o mesmo que eu. Acho que sim. Vamos embora. Vou mostrar já já as configurações para vocês também, tá? Vamos descobrir. Vamos colocar aqui as informações na tela? Não, ainda não. Eu lembro que em 2013 eu jogava com HD 7870. Cara, não fazia diferença para mim se o jogo tivesse a 500 frames ou a 20 frames, porque eu não olhava. Eu nem sabia o que era um MC Afterburner, um Riva Turner, né? Não tinha essa coisa de ficar olhando o overlay. A gente queria jogar, se divertir, que eu acho que é isso que as pessoas têm que se preocupar. Então o que eu fazia? Eu olhava se o jogo estava fluindo, estava com a qualidade máxima. Pô, começou a dar uma engasgadinha? Eu tirava uma coisinha ou outra e ia jogar, que é o que a gente deve fazer. E agora a gente fica bitolado com aquela coisa de ficar olhando quantos frames, quantos frames, quantos frames está. E acaba não jogando. E aqui, ó, nem sei quantos frames está. Vamos ver se está... Cara, está delícia. O jogo está lindo. A TV ali é 4K, mas o jogo está em Full HD. Bom, não tem nenhum termo, pelo que eu estou vendo. Então provavelmente deve estar até com o V5 ligado. Encontrar alguém, né? Vamos... Aqui no meio do mato. É um lugar que não vai ter tantas quedas de frames. Mas vamos ver quantos frames está. Eu acho que deve estar uns 50, 55, sei lá. Está 50, acertei. É o que eu coloquei, Hairworks. Coloquei tudo, está no Ultra. Agora eu quero que vocês verifiquem lá, gente, o uso de VRAM. Vocês estão vendo lá em cima, na linha laranja ali, né? Todas são laranjas, só frames que não. Mas no verdinho, GPU e MEN. Embaixo do GPU, que está 65 graus a placa, está ligado aqui há um tempão, 100% de uso, 1800 MHz. Todas as informações ali abaixo disso são de memória VRAM. A velocidade da VRAM, 12.000 MHz, né? O dobro daqueles 6.000, ele mostra a metade. E os 2.690 MHz. Então você está vendo que ela está consumindo menos de 3 MHz. Mas, olha, o jogo está fluido, cara. Eu não ligaria de jogar desse jeito e falar Não, eu preciso de 60 FPS. Está lindo. Sabe, eu estou com Hairworks e os caramba. Ah, não, mas o cara quer porque quer 60 FPS. Está bom. Vai morrer se não tiver 60. Então o que a gente faz? Deixa eu ver. Olha, está no Ultra. A gente desliga o... Vamos desligar o Hairworks. Olha, pré-definições de Hairworks. Você não está muito afim de ver o Geralt usando o Sedas Ceramidas. Então está lá. Tudo desligado. Continua no Ultra. Pronto, meu filho. Você já tem os seus 60 FPS por segundo lindos no seu The Witcher 3. Deu até um Terrainzinho ali. Eu já ligaria o V5 aqui para não ter esse problema. Por quê? Porque eu sou bitolado com isso aí. Eu odeio o Stuttering. Stuttering, né? Que é aquele engasgo louco. Acho que até confundi no começo do vídeo. Stuttering vai acontecer se faltasse VRAM. Porém, você vê ali que não é gargalo a CPU, que é um 9900K. Não é gargalo a placa de vídeo. E não é gargalo o chip da placa de vídeo. E não vai ser gargalo a VRAM porque nós estamos utilizando menos de 3 MB. 2.8. É um jogo bonito, um jogo ligeiramente pesado, mas ele é bem otimizado também. Então dá para imaginar que no próprio Cyberpunk 2077, nós não vamos ter tantos problemas sim. Porque a CD Projekt Red tem CD Projekt, é o nome certo. CD Projekt Red, que é o nome polonês, tá? Polaco. Então acho que a gente vai conseguir jogar tranquilamente, mesmo com 4 GB. Porque não está utilizando nem 3. É isso que eu queria ver aqui, né? Nem tanto frame em si. Mas eu digo para vocês que eu não ligaria de ativar os Rareworks e continuar jogando 50, 55 frames tranquilamente. Então no The Witcher, vocês viram, era para mostrar bem rapidinho mesmo. Não vamos ter problema de VRAM. Agora e se for um Shadow of the Tomb Raider, que consome mesmo? Não é questão dele ser mal otimizado, gente, tá? Quero deixar isso claro e nem ser um pesadão. Mas ele é um jogo sim. Até ver aqui quais configurações que estão. Full HD, vou mostrar para vocês aí. Tudo no Ultra. Qualidade máxima. Texturas também estão no máximo do máximo. Algumas pessoas, se você estiver bitolado, o que você pode diminuir no Shadow of the Tomb Raider do máximo? Sombra. Ah, mas não tem Ray Trace. Mas você pode reduzir do Ultra para o Médio, que vai ficar em uma qualidade boa. Já vai diminuir um pouco o uso da VRAM. E você pode diminuir o... Esqueci o nome. O Anti-Alison já está no SMA. Não, não era isso também que eu ia falar. As texturas. A qualidade da textura está no Ultra. Você pode manter tudo no máximo, mas reduzir só as texturas, se de repente é para um Médio, sei lá. Só vou mostrar aqui rapidamente. Para vocês entenderem, ilustrar. Está no máximo. Você pode vir aqui nas sombras e mudar. Dá para ir até para mais, né? Dá para ir para a Ultra. Está no alta. Normal. Essa é a qualidade máxima pré-definida pelo jogo. E você pode vir aqui no nível de detalhes. Também, ó. Pode ir para um Ultra. Vou deixar aqui. Olha, o normal. Pode ir jogando. Mas você vai ver que mesmo nessa qualidade, a placa conseguindo manter acima de uns 50 frames por segundo, na qualidade pré-definida, o preset máximo, vocês vão ver que o uso de VRAM é acima dos 3,5. Fácil. Ó, já está 3,900 na tela de load. É o jogo, gente. É o motor gráfico. Então, nem sempre as informações que vocês veem no Riva Turner, vocês devem ficar bitolado. Ó, o jogo está rodando a 40 e poucos FPS. Na qualidade máxima, né? E vocês veem que o uso de VRAM realmente é bem alto. Eu jogaria assim, hein? Jogaria. Se eu tenho verba para uma 16,60 Super. Deixa eu só abaixar o volume do jogo. Até porque, né? A gente está ouvindo um Yu Yu Hakusho de fundo ali. Então, cara, se eu tenho verba para uma 16,50 Super, eu quero jogar Shadow of the Tomb Raider, eu vou buscar jogar com a melhor qualidade possível e que me dê um desempenho que eu não vou ter problema de jogabilidade. Esse jogo, assim, como eu estou acostumado com 60 FPS, eu estou vendo ele rodar a 40. Não está ruim. A gente joga isso aqui no PlayStation 4 a 25. O que eu faria para ficar muito constante era travar a 30. Aumentava mais ainda a qualidade visual. Faria isso. Eu seria louco nesse ponto. E ia travar a 30. Porque para jogar a 40 ou jogar a 30, cara, eu não vejo não. A diferença, eu vou ver se eu estiver jogando a 60, 75, eu jogo a 100 FPS nesse monitor aqui. 21 por 9, com uma placa bem superior. Mas se você sabe que a gente chega... Eu já zerei esse jogo no PS4 a 30 FPS com quedas para 27, 28. Eu travaria 30 com essa placa e subiria mais ainda a qualidade. Ia colocar um filtro de anti-aliasing mais top que tivesse. Ia colocar texturas. Você viu lá, nível de detalhes. Dá para subir. Eu ia subir tudo e travar 30 frames. Ia ficar perfeito. Muito lindo. Agora, se você... Não, eu não quero comprar uma placa de vídeo para jogar igual ao PS4. Primeiro que não vai ficar igual porque vai ficar bem mais bonito. O jogo vai ficar bem mais lindo, né? Você vai aumentar filtros, qualidade visual. Agora, se você fala... Não, eu quero... Quero jogar a 60. Talvez seja viável você mudar a qualidade, nível de detalhe, um pouco de textura. Do máximo, vamos ver no alto. A qualidade de textura eu deixaria normal. Está no preset alto, mas eu diminuí a qualidade da textura. E cadê a sombra? Nível de detalhe normal. Qualidade das sombras normal. Sem o Peary Hair. São coisas que quem busca uma placa de entrada não está preocupado com isso. E esse Anti-Elise, o SMA, é tão leve quanto você não usar nada. Então, eu deixaria. Isso aqui é para quem tem AMD. Vamos ver se só se entrou. Olha lá. Acho que vai ficar bem mais próximo, sim, dos 60 aqui. Aqui a gente está... Eu escolhi uma região do mapa, que obviamente é uma das mais pesadas, né? Tem bastante NPC e tal. Muita coisa acontecendo. Mas, olha lá. Convenhamos que já está muito mais próximo dos 60. E o jogo está feio? Não. Está, para mim, muito similar com o que quando eu joguei aqui no PS4. É. A qualidade visual é muito próxima. Só que eu estou com o dobro de frames. Estou a 60 FPS. Não está distante do que um PS4. PS4 Pro entregam, não. E está rodando a 60 FPS travado. O V5 está ligado, né? Aí vai do usuário. Ele vai escolhendo o que aumentar. Eu acho que 50, 55, cara. Você já tem um nível de... Um frame time muito baixo. Um frame pass legal. Hoje, olha. De repente, se aumentar a textura para o alto aqui. Vamos ver o que vai mudar. Em vez do ultra, vamos deixar a textura no alto também. É o preset alto como um todo. Olha. Está mantendo muito próximo dos 60. Firmezinho. Vamos ter certeza, gente. Espera aí. Entrou mesmo? É que está o V5 ligado lá. Está ligado mesmo? Não. Está não. Aqui, olha. Vamos deixar o preset do alto definido. Em vez do máximo, vamos deixar o preset alto. É, olha. Ele fica muito perto dos 60. Olha. Já caiu. Foi para onde tem os NPCs. Mas eu jogaria exatamente assim. Está na qualidade boa e, pô, 50, 55. Não vai mudar tanta coisa. O que eu não gosto é de oscilação. Então, se eu vejo que a mínima, eu dou uma olhada ali, ver, ó. Frame rate está 55, tal. Eu jogo a mínima e a média. Eu falo, bom, a mínima não vai cair abaixo de 50. Então, eu trago para ele, no máximo, a 50. Então, ele vai me manter estável. Eu faria essa configuração no MSC Afterburner ou dentro do jogo. Em qualquer software de terceiros. Ali, gente, vocês identificam que o consumo de memória da VRAM da placa realmente fica alto. Não interessa o nível de detalhe que a gente escolha. Porque é o jogo, é o motor gráfico. Ele está alocando, como eu falei para vocês lá no começo algumas vezes. Então, a CPU ali está ok. Nós temos o 9900K. O uso de RAM, 10 GB. 3.7 GB de VRAM. A placa de vídeo está a 64 graus. Friinha, mesmo a 100% de uso. É desse jeito que eu jogaria Shadow of the Tomb Raider. Então, galera. É isso. Eu vou voltar aqui. Eu recomendaria para vocês... Se você busca uma 1650 Super para jogos mais leves, como Overwatch, como Fortnite, CSGO. League of Legends, Minecraft. Qualquer tipo de jogo competitivo. Ela vai entregar muitos, muitos, muitos frames. Você vai conseguir jogar com uma performance muito boa, com uma qualidade visual ótima. Jogos casuais, como no caso de um Assassin's Creed, que nós vamos mostrar amanhã um teste pesadíssimo. Shadow of the Tomb Raider. O próprio The Witcher 3, GTA, que são mais antigos também, mas são pesados. Você pode escolher qualidades visuais extremas no PC. Eu recomendaria que você ou travasse a 30 com uma qualidade absurda. E ela vai aguentar por uns 3 anos ainda. Você trava a 30, vai ficar mais bonito do que o console. E ele vai ficar estável a 30. Ou você deixa a 60, mas em vez do Ultra, você viu ali, dá uma reduzidinha para o alto. Ou coloca um preset customizado ali, sombra e tal, mexendo em algumas coisas apenas. Mas dá para se divertir muito, muito bem. E o que a gente está ouvindo aí no fundo? Estamos ouvindo o KITO POWER O KITO POWER Eu sei que meu coração agora dói, o vento suave traz. Um olhar, te encontro em qualquer lugar. Escreve aí depois se vocês também curtem o Yu Hakusho. E se não incomodou essa musiquinha tocando de fundo. Se incomodou, paciência, e daí? Não, estou brincando, eu tiro. Abraço, galera. Até a próxima.